E aí meus queridos nomes que acompanham aqui o canal Ita Nostalgia Sejam bem-vindos e vamos dar continuidade aqui ao jogo Elder Ring Sem muita enrolação que pode ser que esse vídeo fique um pouco longo tá A gente vai dar um pulo nesse ponto aqui tá De retorno e a gente vai vir pra essa área aqui Eu tô tentando gravar esse vídeo galera, eu já morri acho que pela quarta vez já Essa é a quinta né Então vamos lá, vamos pra esse tal de lago não sei o que Acho que é lago né que tá escrito ali Ah, vamos ver se dessa vez vai, nossa já morri quatro vezes, caramba, tá chato Que é esse cara, que é esse cara, sai desembestado assim Cara eu morri, eu matei aquele bicho ali ó, aquele Aquele zumbi ali né, caramba, parece ser um urso do nada e me Enfim, me detonou o urso, urso gigante Senhor, senhor Puff, nossa, acabou comigo o senhor Puff Não vai chamar a atenção de ninguém não galera Bora Aqui você pode simplesmente fazer o que a gente tá vindo fazer aqui Que é pegar um livro e sair fora Só que eu tô com o orgulho ferido e eu tô querendo limpar essa área Eu tô querendo me matar esses bichos todinho só de raiva Porque essa esperta já me matar sei lá quantas vezes Enfim, o orgulho tá ferido Esse item aqui, pegou esse item pode ir embora, tá, não precisa ficar aqui Mas eu quero limpar essa área, eu tô com raiva Tô com raiva, quero limpar essa área E é o que eu vou fazer, vou limpar essa área aqui Vou tentar né galera, sei lá, já tô tentando isso aqui sei lá quantas vezes e não tá rolando Ô mago, filha da mãe Ele tinha que cair né Por que tu caiu, filha da mãe Beleza, os mago aqui galera, eu já vi que é um pé no saco Tome cuidado com essas peixes aí porque os bichos são chatos O ataque deles é teleguiado e vai longe Bom, agora vou tentar matar a maioria desses caras assim, naquela de... De ir pelas costas mesmo e tal e enfim, tentar eliminar esses inimigos Tô tentando já... e não tá rolando, já tô... essa é a quinta vez Ele não teve jeito, ele veio pra cima, beleza Meu problema galera, é que eu... se você ficar ali, sabe, rodeando o soldado, você consegue até detonar eles fácil, só que eu sou meio ruim pra fazer essas coisas Eu admito, eu nesse jogo eu sou bem, 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 bem fraco Tenho que aprender e muito ainda Eu não sei de onde sai esse soldado, eu quero matar ele, mas sem chamar a atenção dos outros, tem que tomar cuidado com isso Vou ver pra onde ele vai vir Pra onde ele vai, meu zeno Se ele vier pra cá, já vou surpreender ele com um belo no ataque na lago Tá, não veio? Então ok Vamos cuidar que aquele cara lá da corneta... que... eu... já é marcando bobeira de deixar ele me ver Não deixe esse cara da corneta te ver Se ele tocar a corneta vai chamar todo mundo pra tua direção, aí vai ficar mais complicado o negócio Só que eu acho que ele tá... ele me viu, ele tá me seguindo pelo que eu tô vendo, deixa eu ver Pronto Detonou o cara da corneta, fica mais tranquilo, tá, porque é... 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 são... são chatos esses bichos Tô fazendo esse movimento e o bicho se nega a fazer o que eu mandei fazer, nossa... O que que é isso aqui? Bom, esse inimigo aqui galera, bem de boa, tá, esse zumbi então... não tem perigo nenhum Agora aquele cara lá do espadão e o cara no cavalo, esses... esses eu tô tendo problema Esses, infelizmente, o negócio tá ruim pro meu lado Bom, e eu vou fazer o seguinte, tá, como vocês podem ver aqui a gente consegue, eu não sei se aqui tem boss ou algo do tio, mas aqui a gente consegue usar, ó... a invocação Vou usar, até então não tinha usado, mas agora eu vou apelar, porque tá foda, toda hora eu tô morrendo pra esses caras, então... O bicho é o meu saco A gente já me viu Ah, esse bichinho é chato, cara Pronto, com os cachorros... com os cachorros fica bem de boa Mas sozinho esse bicho me deu trabalho e me matou umas quatro vezes E teve uma vez que veio junto com aquele ali do cavalo, aí que complicou mesmo a minha vida, aí que ficou difícil Agora eu queria ir na surdina pra ver se eu consigo dar um... Ih, tem um baú aqui, ó, vamos pegar Ah, pego não, acho que é porque eu tô abaixando Ó, uma vez eu consigo acertar esse bicho aqui, sem que ele me veja Nossa, errei Nossa, errei Eu consegui errar o ataque E aí E aí E aí E aí E aí Morreu, porra com os cachorros fica bem mais de boa Já devia ter feito isso, cara, eu dei mole Com os cachorros fica muito mais de boa Pegamos uma espada Interessante Bom Pegamos aqui o que a gente veio buscar, que é um livro, tá? Deixa eu só dar uma olhada Tá, aqui nessa área é o livro E agora, galera, eu só não sei exatamente Eu acho que é aqui, ó, tá? Não tem CT, mas acho que é por aqui Se não for, eu dou um corte Faço um corte no vídeo, tá? E aí eu vejo onde é que é, mas acho que é Eu acho que é por aqui, tá? Vamos lá Deixa eu Liberar assim uns vídeos, que acho que eu vou precisar Tem que ver que não é nem uma área assim Complicada, sabe? Dá pra ver que não é nem uma área complicada, não Vai tocar essa budéia Quem tu vai chamar aí, ô, seu corno? Talvez seria essa galera aqui de cima Mas eu já matei todo mundo Vamos lá Eu tenho que ir pra cá Eu não sei se é exatamente pra cá, tá, galera? Tô indo, eu tô achando que é, sim Ah, aqui tem um cara de lobo Tem umas paradinhas aqui também é pra pegar Sai do cavalo, cacete Tem umas paradinhas aqui pra gente pegar Vamos pegar, né? Ah, tamo aqui mesmo Sabe que os lobo vão vir pra cima de mim, né? Eu tenho que tomar cuidado Acho que eu tô me ignorando, né? Então, vou passar direto Vou passar direto Mago Essa peste ali, acho que é um mago Tá, é aqui mesmo Essa caravana não pode vir pra cima de mim, não Tá, é aqui mesmo, galera Se eu não me engano, é aqui Eu preciso saber onde eu tenho que entrar Pra poder, é... Enfim, pra poder enfrentar o boss Aqui a gente tem um boss Um local que a gente precisa ir Onde é que é esse boss? Tem umas plantas aí, galera Mas por hora eu não vou me preocupar com essas plantas, não E depois eu vou querer tentar pegar umas coisas que tem no alto Essas luzes brilhando, entendeu? Tem algumas no alto, eu vou tentar pegar Enfim... Onde é que é? Ah, tá, tá ali Beleza, vou embora Vai Nossa, o que é isso? Caramba, eu nem sei o que foi isso que me acertou Tentaram me acertar, né? Vamos lá Galera, boss Se eu me sair bem, beleza Se não, eu edito Tá, e volto depois que eu conseguir derrotar esse bicho Tá, e aí, pessoal? Tá, e aí, pessoal? tá faltando um pouco a bicho morre bicho tá faltando um pouco consegui galera não é um bicho difícil pelo bicho tá não é difícil só que é aquela você tem que tomar cuidado é quase meus frascos todos e tal e o interessante é um boss um mini boss sei lá e aí aqui dentro a gente tem um ponto de retorno então acredito que ao derrotar esse cara não aparece de novo tá eu vou até sentar aqui galera para me recuperar aqui né o negócio ficou ruim para o meu lado beleza foi primeiro aqui acho que eu derrotei de cá sim de voz né porque eu tô entendendo esse bicho aqui como um boss um mini boss né beleza não vem aqui aqui dentro não sei se é uma prisioneira ou sei lá enfim né é um npc tá a gente vai falar com ele esse npc você pode aprender magia só que eu não sei se um guerreiro usa magia não sei como é que é esse lance aqui nesse jogo tá galera galera então quero aprender fintiçaria é disso que tu quer aprender fintiçaria e tal acho que é isso não sei isso é um elmo né que ela tá usando um sei lá um troço bem esquisito diga essa passagem né mas se eu tiver coisas interessantes pra gente porque eu vou te mostrar uma coisa interessante para a gente porque não Bem, você é um pedaço de trabalho. Muito bem. Você não tem que me enxergar a minha vida. Eu não me enxergo, ou me enxergo palavras. Nunca. Anteciparia as desculpas, aprentice jovem. Mas eu não sei se eu, como guerreiro, consigo usar. Aqui tem um símbolo, deixa eu ver. Dispara projetos de pedrilhante. Como se você desse tiro, né? Dispara três estrelas cadentes, ok? Dispara um arco mágico. Interessante. Chuva de fragmentos. Encanta a arma da mão direita. Ah, encantamento para a arma, é bom. Mas esse encantamento faz o que? Fiz a questão. Só que para usar tem que ter inteligência, não é mesmo? Eu não tenho inteligência ainda. Doze, né? Acho que tem que ter doze. Acho que eu estou com dez só, eu acho. E, ó. Encanto, deixa eu ver. Provavelmente é o escudo. Deixa eu ver. Aumenta a negação. Ah, não. Dano do escudo da mão esquerda. Ah, tá. Dano... A armagem é meio inútil, né? Mas, enfim. E se você já foi lá e pegou o livro, dê para ela esse... Está aqui, ó. Dá o pergaminho. Acho que é esse livro que a gente pegou lá. Onde eu limpei esse local, né? Que acabei de lutar com os bichos. Então, use aqui. Deixa eu ver. Ah, acho que é isso aqui, ó. Ah, é isso aqui, ó. Ah, é isso aqui, ó. Me leva de volta aos meus dias de academia. Muito bem. Hum... Essa é a sorceria com a qual eu não sou completamente familiar. Eu vou ter certeza de incorporá-la em uma das suas leis. Nunca perca esse espírito inquisitivo, meu aprendiz. Ah, virei aprendiz dela. E tá aí, ó. Agora a gente tem essa aqui e essa aqui. São as duas novas, né? Beleza. Para isso que a gente foi lá naquele local. Não precisa batalhar, claro que não. Mas, enfim. Eu estava com orgulho ferido. Eu morri muitas vezes ali naquela parte. Devia ter usado os cachorros desde o início. E é isso, galera. Se quiser aprender magia, tá? Essa mulher aqui é uma bruxa, né? E vai te ensinar algumas mais vezes. Não sei se só serve para o mago, né? O feixeiro. Ou se serve para o guerreiro também. Isso aí eu vou ver depois. Agora, o que que a gente vai fazer ainda nesse vídeo? Eu tenho coisa ainda para fazer nesse vídeo. Só que eu não lembro o que. Ah, vamos voltar aqui. É uma parada que em vídeos anteriores eu tentei pegar. Mas era de noite, né? E aquele bicho preto, né? Montado, sei lá, num cavalo. Me fez correr igual uma galinha, né? Não deu para pegar. Vamos ver se dessa vez eu consigo. Tentar não batalhar. Tentar só pegar esse negócio. Há uns caravês, só um bicho que fica girando uma bola. E a bola vermelha recupera a frasca. É bom se você estiver precisando, mas de certo modo é meio que inútil. Já essa com a cor meio que prata, sei lá, brilhante assim, ó. Essa ela te dá, sei lá, habilidade, coisas do tipo, entendeu? Então, esse aqui eu achei mais interessante. Vai, cara. Quero vocês. Ah, tá aí, ó. Aprendi uma habilidade, tá? Não ia bater em ninguém não, mas já que estão de onda. Nossa, ele parou o meu ataque. O bicho parou o meu ataque. Parou de novo. Chega, chega. Pega. Nossa, que isso, cara. Eles param o ataque. O teu personagem é tão lento que ele pode ter começado ali o contra-ataque e tal. Ou seja, pelo menos o personagem que eu estou usando, ele parece ser um personagem um contra um. Porque no mano a mano o negócio fica ruim. Aliás, três contra um, dois contra um, o negócio fica ruim. Aliás, se for um inimigo como aquele ali, ó. Também fica ruim, porque eu já apanhei para aquele cara ali. Eles correm, coitada. O maldade, hein. O maldade, hein. O maldade. Deixa os zumbis, fala. Deixa os zumbis, fala. Beleza. Acho que matar esses zumbis também não dá em nada. Aqui a gente tem uma estátua, né. Acho que é um ponto de retorno. Bom, vamos pegar mais uma parada aqui que eu também, no vídeo anterior, esse foi bem anterior mesmo, né. Enfim, eu não sei quando foi esses vídeos, mas enfim, eu deixei coisas para trás nesses vídeos. Esse, galera, se eu não me engano deixa eu ver. Agora tem que ver qual é o ponto, né. Eu esqueci. Deixa eu ver se é aqui. Não. Onde é que foi? Ah, aqui. Arredores do vilarejo isolado, tá. É nesse local aqui, tá. Vamos lá. Ali eu deixei, acho que é uma magia, não sei. É uma parada, né, que eu não peguei e não sei exatamente se é magia. Mas me pareceu ser. Dá para ir lá e ignorar os bichos, tá, e pegar só o item. E acho que é o que eu vou fazer, né, para, sei lá, esse vídeo não acabar ficando longo. E chega aqui, ó, nessa, acho que é só a igreja, não sei. Toma cuidado que você vai ter uns inimigos. Ó, o negócio está aqui, ó, que eu deixei, tá. E vai embora. Se quiser a batalha, tá, você tem ratos. Esses inimigos aí tem alguns que soltam magia de fogo e tal, enfim. Fica a seu critério se quiser lutar contra eles. Não é impossível não, mas é meio chatinho. Ó, aqui tem uma parada que eu deixei, ó. Nada demais. Cara, bicho, tu vem aqui mesmo. Vem aqui mesmo. Aí merece, né, bicho? Passei correndo, deixei você lá para tu vir atrás de mim. Bom, galera, acho que para esse vídeo é só isso. Então eu queria só mostrar mesmo aquele livro lá. E essa bruxa, né, que ensina encantamentos. E esses dois itens que eu acabei esquecendo, tá. Então vamos voltar lá para o meu ponto, né, sempre de partida, né. Que é essa igreja de Eli, né. Encerrar o vídeo. Se ele ficar curto bem. Se não, paciência, né. Se é um RPG eu não posso fazer nada. Estou ainda tentando, né, encurtar, né. Fazendo essas gravações fragmentadas, né. Acho que vai facilitar para quem for acompanhar depois. Então, povo lindo, povo feio, do Baiada aqui que acompanha o meu canal. Muito obrigado aqui pela companhia, pela... Enfim, né, pela força aí que você está dando no canal, assistindo aqui os meus vídeos, né. Assistindo aqui mais esse jogo. Eu espero, né, que você entenda que isso aqui não é o detonado. Então, esses vídeos aqui vão ser mais zoneados que de costume, tá. Sem contar que é um jogo que eu nunca joguei. Aí, meu amigo, aí que a bagunça fica... Fica generalizada. Deixa eu só tirar um ponto azul aqui que eu botei em algum lugar. Que eu estou vendo ali no mapa, só não sei onde é que é. Ah, deve ser isso aqui, né. Ok. Bom, como eu estava falando aí, né. Não conheço o jogo aí que a bagunça fica generalizada mesmo, tá. Então é isso. Mas, espero que vocês se alegrem em acompanhar mais esse jogo. Assistindo aí as minhas nubais, né, as minhas burrices, né. Isso pode ser divertido para uns e estressante para outros, né. Para mim é bem estressante quando eu começo a morrer aqui. Como, por exemplo, nesse vídeo, né. É a quinta vez tentando gravar, porque aquela área ali... Eu morri para aquele cara do espadão, morri para o cara do cavalo. Enfim, os caras bem chatinhos ali naquela área, né. Lembrando que é só pegar o livro e sair fora. Não precisa... O livro é o pergaminho, só lá, né. Não precisa ficar ali batalhando, não, tá. Isso eu fiz por minha conta. Então, de novo, obrigado. Aquele abraço. E a gente se vê aí já já no próximo vídeo. Eu estou doido para continuar esse jogo. Eu estou gostando desse jogo aqui. Apesar de estar morrendo um atrás da outra, né. Ou seja, eu nem sei quantas mortes eu já tive nesse jogo. Fazer o quê, né. Então é isso. Fui.